Cada vez que um filho nasce Nasce um amor de verdade E é tão grande o sentimento Que um homem nesse momento Chora de felicidade No dia em que tu nasceste Houve festa lá no céu Até os anjos festejaram E em voz alta anunciaram Mais um anjinho nasceu No dia em que tu nasceste Foi o milagre maior Pois nada é mais sagrado Que os pais tirem nos seus braços O fruto do seu amor Cada vez que um filho nasce Nasce um amor de verdade E é tão grande o sentimento Que um homem nesse momento Chora de felicidade Cada vez que um filho nasce Nasce o dom que Deus nos deu E desde aí a nossa vida Ganha mais sentido ainda Porque um anjinho nasceu No dia em que tu nasceste Nasceu uma estrela mais Nasceu uma estrela mais E hoje o mundo tem o brilho Que tem o olhar de um filho Aos olhos de qualquer pai No dia em que tu nasceste No dia em que tu nasceste Foi a benção do amor Foi a benção do amor Não há coisa mais divina Que ter na nossa família Mais um anjo do Senhor Cada vez que um filho nasce Nasce um amor de verdade Nasce um amor de verdade E é tão grande o sentimento Que um homem nesse momento Chora de felicidade Cada vez que um filho nasce Nasce o dom que Deus nos deu E desde aí a nossa vida Ganha mais sentido ainda Porque um anjinho nasceu Cada vez que um filho nasce Nasce um amor de verdade E é tão grande o sentimento Que um homem nesse momento Chora de felicidade Cada vez que um filho nasce Nasce o dom que Deus nos deu E desde aí a nossa vida Ganha mais sentido ainda Porque um anjinho nasceu J&J&J&J&E É, 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 é